Mamãe, você sabe muito bem do que eu estou falando. O Sassá tinha todos os motivos pra matar o Neko. Eles nunca se deram bem. Minha filha, eu acho que você não devia sair repetindo isso por aí. O Sassá agora ele é meu marido. É o prefeito desta cidade. Ah, ok, tudo bem. Vocês não precisam se preocupar e eu não vou abrir a minha boquinha. Aliás, eu também não vou contar pra ninguém que o Neko foi expulso da nossa casa por vocês dois. Tchau, papai. Tchau. Tchau, mamãe. Tchau, meu bem. Ainda bem que nós temos um álibi, né? Um álibi de causar inveja a muita gente. Estávamos juntos de madrugada no nosso esconderijo. Você já imaginou uma manchete assim de primeira página? Gil da Toledo Blanco trai o prefeito com o seu ex-marido. Severo Blanco mantém encontros amorosos com a sua ex-mulher. Pra ser sincero, eu gostaria que todo mundo soubesse. De qualquer forma, eu me sinto muito aliviado. E pra finalizar, doutor Miranda, o senhor deseja dar mais alguma declaração? Apenas uma. O meu cliente, senhor Manuel da Cunha, vulgo Neko Carranca, foi assassinado por alguém que não quer que a verdade apareça. Alguém que quis impedi-lo de revelar muito mais coisas sobre o Juca Pirama. Mas o Neko Carranca lhe disse aonde estaria o Juca. Tudo que eu sei foi o que ele declarou à imprensa. Juca Pirama não morreu. Doutor Miranda, muito obrigado pela sua presença aqui. Com licença. Regininha ligou chorando durante a entrevista. Tava com medo de ir pra escola. A notícia do cartaz já foi bater em Jussara. Eu vou até lá. Não, senhor, não vai sozinho. Peraí. Mara. Bom, prefeito, isso é mera formalidade. Mas eu tenho que chamar todo mundo pra depor. Todo mundo que teve contato com o Neko Carranca antes dele morrer. E, infelizmente, a sua situação é a mais delicada. Ele acusou o senhor de ter tentado subornar. E na frente do doutor Severo. Eu não vou depor coisa nenhuma. Isso não tem nenhum cabimento. É a palavra de um João Ninguém contra a palavra do prefeito. O prefeito está com o delegado. Com licença. Deixa a dona Coletilde entrar. Além do mais, eu não tenho o que temer. Porque, na hora do crime, eu estava na companhia da dona Coletilde. Ela pode confirmar isso. Não, a senhora não precisa confirmar nada. Bom, eu me comunico com o senhor depois. Com licença. Você ficou louco? Precisava de um álibi. Você não podia me envolver nisso? Você disse que você estava comigo. Esse crime aconteceu de madrugada. Você vai me negar ajuda. Sassá, você devia ter me consultado. Por que você precisa de um álibi? Você está envolvido com essa morte? Estão te acusando? Não, não, não. Então, você não precisava ter mentido. Agora você vai me obrigar a mentir também. Para quê? Por que? Por que você não disse onde você estava? Porque senão eles vão me acusar. Eu não tenho defesa porque eu entrei na cadeia para oferecer dinheiro ao Neko. Ele ficava de bico calado e ele não aceitou. Depois eu fui visitar de madrugada. E depois eu estava aqui na hora do crime. Eu estava aqui, aqui na prefeitura, pensando sozinho. E ninguém me viu aqui. Ninguém me viu. Eles vão me acusar e ninguém vai acreditar em mim. Então, Sassá, era muito melhor ter dito a verdade. Você fez tudo isso sem me consultar. Você foi ver o Neko sem me consultar. Agora que você está envolvido até a cabeça nesse problema, você me usa sem me consultar. Você não pensa um minuto em mim. Lutilde. Eu não posso. Não posso. Eu não quero dizer que eu passei a noite com você. Então você vai. Você vai me desmentir?